O que faz Game Gear? Game Gear cabe em qualquer lugar. Paco, você está tão quieto hoje. Que isso, vó? Está super divertido o jantar. É o único videogame portátil a cores com os melhores jogos do Mega Drive Master System. E agora cabe no seu bolso. Por apenas seis de 169.900 fixas, você leva um Game Gear com dois cartuchos grátis. Suas cartuchos valem mais que a prestação. Ainda bem. Viu como Game Gear cabe no seu bolso? Tchau, tchau.